Vila Velha, Espírito Santo, o que fazer? Praias, pontos turísticos, praia secreta, pôr do sol e muito mais. Então, bora conhecer comigo! Hey, viajantes do EQC! Pra quem não me conhece, meu nome é Carolina Caseta e hoje estamos em Vila Velha, Espírito Santo. Então, bora conhecer comigo! Vila Velha fica do ladinho de Vitória, capital, que a gente já gravou vídeo lá ontem. Então, se inscreve aqui no canal pra ser avisado de todos os vídeos que saem por aqui. E hoje vamos iniciar o vídeo na Praça Otávio Araújo, de frente com a igreja mais antiga do Brasil. E agora nós vamos visitar o Convento da Penha, um ponto turístico muito famoso aqui em Vila Velha e também é um dos santuários mais religiosos mais antigos do Brasil. Pra subir ou você pode subir andando ou tem que pagar uma taxa de R$6,00 pra subir e descer ou só R$4,00 a subida. A gente comprou só a subida. Pra descer, a gente vai descer andando. E é mais ou menos um quilômetro e pouquinho pra quem quiser subir andando. Aí, depois da área ali da missa, tem uma escadinha, ó. Pra subir até lá no alto. Olha que legal, ó. Construído em cima da pedra. E olha a vista que tem daqui de cima do convento. Que coisa linda. Acho que é a vista mais linda daqui que a gente foi em Vila Velha. A gente tá aqui vendo essa vista, mas ainda tem mais um tantinho, ó. Pode subir. Pode até mais aqui pra entrar. Música Aqui a gente tem uma outra vista de outro ângulo da cidade. Aqui já dá para ver Vila Velha desse lado e Vitória do outro. O convento é muito bonito, tem muita história, então eu vou fazer um vídeo só do convento. Vou deixar aqui na descrição e vocês já se inscreve no canal para não perder nada. Aí aqui em cima também tem a área dos sanitários, aí embaixo tem banheiro e bebedouro. A gente comprou um salgado aqui na lanchonete, 7 reais o salgado e um café coado também, um café coado 2 reais. Achei que os preços estão bons aqui. E eu e o Hélito a gente está num dilema, coxinha se come pela ponta ou pela bundinha? Como vocês comem a coxinha? O Hélito acho que é pela parte de baixo, eu como pela pontinha. Eu acho que a hora que eu falei não deu para entender muito bem. Para vir aqui é de graça, não paga nada. Mas aí você tem duas opções, ou você sobe andando ou você paga para subir. Aí é 4 reais só para subir e desce andando. Ou você paga 6 reais e você sobe e desce de van. A gente optou subir com a van e descer a pé para poder mostrar um pouco do caminho para vocês. É relativamente fácil, é bem íngreme, mas até com caminho fácil para subir e descer. Já praticamente chegamos aqui na parte de baixo, deu 16 minutos descendo. Foi bem rapidinho. Claro que para subir demora um pouquinho mais, né? Mas dá para subir se você estiver animado para andar um pouquinho. Vila Velha é maior que a capital. Aqui tem quase 500 mil habitantes. E aqui tem praias também bem mais bonitas do que em Vitória. Aqui na Praia da Costa também tem local para jogar pitvolley. Os sapais estão jogando aqui. Tem guarda-sol para o pessoal ficar lá sentado. O pessoal passando com carrinho de sorvete. E conforme você vai andando no calçadão, você vai encontrando várias barraquinhas de água de coco. Vendendo cerveja, com algumas comidas. Tem até um espaço com brinquedos para criançada. Olha uns brinquedos grandes, bem legais. Lojinha de óculos. Vendendo baldinho. Canga. Está bem animada aqui essa Praia da Costa. E do lado da Praia da Costa tem a Praia da Sereia. Essa é a Praia da Sereia. E aqui na Praia da Sereia também tem um parquinho para as crianças. Agora o próximo ponto turístico é o Farol de Santa Luzia. Ali tem algumas recomendações. Visitação de terça a domingo até as quatro e meia. e capacidade de 25 pessoas. Pode ficar por 20 minutos lá dentro. Entrando aqui tem um local de informações turísticas da cidade. Olha que legal. Na parede tem essas cordas com os nó. E o nome dos nó. Esse aqui é nó de correr. Aí aqui do lado a gente tem outro tipo de nó. Esse é o catau. E ó, tem vários. Legal. As peças do farol foram trazidas da Escócia em 1870. Aqui também tem uma vista muito linda. Tanto para apreciar quanto para fotos. Ali em cima também tem uma luneta para poder observar melhor o mar e o porco. Eu não vou lá gravar porque tá difícil chegar. Tem muita gente. E não paro de subir um grupinho de gente. Tá difícil ficar lá para gravar e observar. Acabamos de sair lá do farol. Aí aproveitei para trocar de roupa. E descendo o farol a poucos passos tem uma praia secreta. Eu acho que já nem tá mais tão secreta assim. Porque todo mundo já tá sabendo onde é. Porque meio que viralizou aí nas redes sociais. Vou mostrar a entrada para vocês. Ó, essa é a entradinha da praia secreta. Bora, bora, vá. Aqui tudo colorido. Aqui ó, esse pedacinho da parede que tá aberto. É só entrar aqui. Ó, essa é a entradinha. Pelo barulho já vi que ela não tá nada secreta. Acho que tem bastante gente lá. Chegamos na praia secreta que não tá mais tão secreta. Ó, tem bastante gente até. E essa praia, gente, ela não é própria para banho, tá? Apesar de ter esse monte de gente aí dentro do mar. É uma pena a praia não ser própria para banho. Porque a praia é uma gracinha, gente. Mas dá pra perceber que pra cá a água tá até com uma cor assim bem estranha. Pra cá ela parece até limpa mais pro meio. Mas aqui na ponta ela tem uma cor meio amarelada. Tem uma cor estranha. E é isso. É mais mesmo pra vim conhecer. Aí aqui em cima também ó, tem umas pedras. O pessoal tá sentando lá pra ficar observando. Acho que deve ser gostoso. Agora desceu, tem que subir, né? E terminando a descida ali da farol, virando à direita, tem uma outra praia, a Praia do Ribeira. E corrigindo, não é Praia do Ribeira. Mas essa praia é um próprio para banho. E acho que é mais uma praia de barcos, ó. Não tem nem faixa de areia, nada. Tem vários barquinhos só parados. E até um lanche na praia, ó, com carne. Tá bem bonito esses lanches aqui. E depois de muita caminhada, bora parar para almoçar. O prato tava bonito, mas olha, fazia tempo que eu não comia uma coisa tão ruim. Mas tão ruim mesmo, gente. Experiência horrível. Demorou pra chegar. Comida tava ruim. E agora faz 20 minutos que eu tô tentando pagar. Nem pagar eu tô conseguindo. Bom, saímos de lá. Eu tive que ir até lá pra pagar, né? Reclamei educadamente, né? Apesar de eu estar com fome. Com fome, gente. Não respondo pra mim. Aí, cara, é... Eu não sei. Não foi o que tava atendendo a gente. O que tava atendendo a gente era bem simpático. Um outro tomou a frente lá. Não sei se ele era o gerente ou o dono. E... Tipo, nem aí, sabe? Eu falei pra ele que, né? Nós estamos saindo de lá com fome. Ficamos mais de uma hora esperando pra poder comer. Pra não conseguir comer quando veio, porque tava ruim. Aí eu falei... Aham, tá bom. Eu vou coisar sua conta. Tipo, tipo... Cagou pra mim. Mas é isso aí. Infelizmente, uma experiência ruim. Porque a gente tava comendo tanta coisa boa aqui em Vitória e Vila Velha. E... Mas tá... É isso aí, né? Nem todos os lugares são bons. Agora vamos visitar o segundo pôr do sol mais bonito do Espírito Santo. Aqui no Morro do Moreno. Aqui, ó... Tem uma subidinha. Ou uma subidona, melhor. Diz que vai durar aí uns 30 minutos andando. Até chegar lá na ponta do morro. Pra gente ver o pôr do sol. Ó... Apesar de ser uma trilha, não é de terra. É assim toda de concreto. E fechada com... Com árvore em cima. Agora eu já pego uma partezinha, ó... Com terra e pedra. E durante o caminho a gente já vai tendo uma parte da vista. Que olha... Muito bonita. E esse daqui é o último ponto. Ou você pode subir por aqui. Ou tem essa partinha aqui que tem umas escadinhas também. A gente já tá descendo a trilha, ó... Dá pra continuar vendo o pôr do sol. Tá muito bonito. E olha a praia como é movimentada a noite. Tem bastante... Tem bastante quiosquinhos. Tem gente jogando. Gente caminhando aqui na orla, na calçada. São 6 horas da noite. Ó, já tá escuro. A gente não conseguiu nem voltar ainda do nosso apartamento. A gente ainda tá na rua. Já estamos vencidos, já dando pra um banho. Mas a gente tá aqui caminhando na orla. E vamos aproveitar pra provar um bubble waffle. Aqui, ó... Qual que é? A Praia da Costa? A Praia da Costa. Hoje. Esse aqui, ó... Lhamas. Tem o carrinho aqui, ó... Já venho contar se é bom. Aprovadíssimo! O bubble waffle tava delicioso, gente. Se vocês virem pra cá, façam comprar. Porque ó... Maravilha! E é isso aí, viajantes. Pra quem vai pra Vila Velha, o aeroporto mais próximo é o de Vitória. Já estamos aqui. Estamos indo embora. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve. Deixa seu like. Um beijo. E até a próxima! Tchau!